A gente já sabe como vai, não, a gente não vai se contentar com isso, a gente vai desejar milagres, a gente tem que desejar almas, a gente tem que desejar batismo, a gente tem que desejar renovo, o meu coração queima por sinais, o meu coração queima por cura, o meu coração queima por poder de Deus. Quem quer? Quem quer? Quem deseja? Quem deseja? Quem deseja?